Tô só testando, tá? Foda-se, vai ficar com barulho de vigilador, eu caguei, ó. Tô só testando o meu Victor! Victor! Está no level 10. Victor! Esta Rupit você ganha, sei lá, foda-se. Caguei! Tinha que ter roupa vermelha e sangue, velho. Não tem esta caralha. E essa aqui é horrorosa. Essa aqui é a mais melhor de boa. Essa aqui eu vou ter que pegar um dia. Aliás, eu vou pegar ela agora. Essa parada, irmão. Essa aqui está errada, né? Olha aí. Olha aí, meu rapaz! Seleza seu campeão, Victor! Não tem nenhum tanque, perdemos. Perdemos! Um tanque. Fernando! Porra, essa Sky é uma piranha! Mudei essa filha da puta! Porra, vou morrer pra ela como se não houvesse amanhã. Bora, 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 bora pra ser da Xuxa. Bora, porra! Bora, 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 bora. Vou pegar a roupa preta. Caralho, tudo errado! Eu comprei a porra da skin, mas a skin não tá aqui. Bagulho bizarro, velho. A batalha está começando. Cinco, quatro, três, dois, um... Stop the payload, first blood. You're making me! It's up! It's up! It's up! Like this? Look at my gold! Bitch! Que lag velho, meu time é retardado velho O cara tá deputado, hein? Tchau! Tchau! Eita! Toma na cara! Pô, acho que estão avançando muito, velho! Tchau! Time to take charge! I'm not afraid. Do this! The enemy is firing! Caralho, velho! We are stronger together! Tchau! 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 O que é isso? 92% que time de merda O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?